Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fácil e Saboroso. Na receita de hoje nós vamos preparar ovos mexidos e ovos cremosos. Essas duas receitas deliciosas e muito simples para o seu café da manhã e também para ser um bom acompanhamento. Então vamos para a receita? Então para fazer primeiro os ovos mexidos, nós vamos quebrar em uma tigela 3 ovos. Vamos quebrando aqui em um pote e colocando em outro, porque de repente pode ter um ovo que esteja estragado para não perder todos os ovos. Vamos ligar o fogo e colocar no fogo fraco. Vamos colocar 2 colheres de sopa de azeite. E uma colher de sopa de manteiga. E vamos deixar começar a derreter. Assim que a manteiga estiver praticamente toda derretida, nós vamos acrescentar 1 ovo de cada vez. E vamos misturando delicadamente, dessa maneira. Você mexe um pouco, dá uma esperada. Mexe mais um pouco. Quando o primeiro ovo já estiver parcialmente frito, a gente vem e acrescenta o segundo e faz o mesmo procedimento. Mexe um pouco, dá uma esperada. Mexe mais um pouco, sempre delicadamente. Assim que o segundo ovo também estiver parcialmente frito, vamos acrescentar o último ovo e repetir o processo. Mexe um pouco, para um pouco. Dessa maneira. E simples assim, nossos ovos mexidos estão prontos. Vamos acrescentar o sal a gosto. Dar a última misturada. Nesse momento já pode desligar o fogo. Agora vamos colocar num prato. Ou colocar cebolinha picada por cima. E os nossos ovos mexidos já estão prontos. Fica bonito, né? Agora vamos fazer os ovos cremosos. Vamos repetir o mesmo procedimento. Colocar o azeite, a manteiga. Na hora que começar a derreter, é a hora de chegar com os ovos. Mas para os ovos cremosos, nós já vamos colocar os três de uma vez. E vamos mexer numa velocidade um pouco maior. Quando eles começarem a fritar, nós vamos colocar aqui um copo de iogurte natural. E vamos fritando. Você pode trocar o iogurte natural por duas colheres de sopa de requeijão cremoso. Eu prefiro usar o iogurte, porque na minha opinião fica um pouco mais leve. E aí é só ir mexendo. Você deixa fritar um pouco e vai dando uma misturada. Se você quiser que ele fique um pouco mais amarelinho, você pode acrescentar uma gema quando ele já estiver no ponto que você gosta de comer. Então eu coloquei uma gema e você pode notar que a cor fica um pouco mais amarelada. Eu acho que fica mais bonito e mais saboroso. E ele já está pronto. Agora é só colocar em um prato. Aqui eu estou colocando sal e pimenta do reino por cima. Vou enfeitar com um galho de salsinha. E os nossos ovos cremosos estão prontos. E aqui estão as duas preparações. O ovo aqui é o carro-chefe. É o ingrediente principal. Ami, conta aí nos comentários. Qual dos dois você gosta mais? E agora é só curtir essas delícias. Bom apetite, meus amigos. E até a próxima receita.